Pois é, senhoras e senhores, se preparem porque os piores pesadelos aqui do Boyfriend de Friday Night Funkin' estão de volta com o retorno da série You Are Not Alone. Provavelmente muitos de vocês devem ter visto aí as minhas outras duas partes a respeito dessa série bizarra aqui de Friday Night Funkin' mas caso vocês ainda não saibam do que se trata, basicamente é uma retratação aí dos piores pesadelos do Boyfriend, tá ligado? A série deixa aberta aí pra interpretação de cada pessoa que a assiste, tá ligado? Pra meio que tentar entender o que que aconteceu. Eu tenho as minhas interpretações, mas eu já vi muitas interpretações diferentes, inclusive de vocês aí que assistiram os últimos dois vídeos, tá ligado? Só que hoje temos aqui a sexta e aparentemente última parte aqui da série criada aí pelo nosso querido Jamie de Bonnie, tá? E pra não ficar um vídeo muito curto, até porque o vídeo é extremamente curtinho, é tipo literalmente dois minutos Eu decidi pegar mais dois vídeos aqui pra ver junto com vocês a respeito dessa série pra teorizar aqui junto Lembrando que esses outros dois vídeos são fan-made, não são feitos pelo cara que fez a série oficial Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa e vamos ver aí se os pesadelos do namorado vão se agravar mais do que eles já estão agravados, tá ligado? Então sem mais enrolação, já deixem o like de vocês aqui pra fortalecer o meu trampo aqui no canal São vídeos todos os dias, sobretudo e mais um pouco especialmente sobre Friday Night Funkin' Não se esqueçam que o like de vocês ajuda demais na divulgação do vídeo e também na divulgação do canal, tá bom? E se vocês não estão inscritos, se inscrevam pra não perderem nenhuma novidade E dito isso, senhoras e senhores, vamos ver então os últimos episódios da série You Are Not Alone Bom, senhoras e senhores, como vocês podem ver, estamos aqui agora na semana do Senpai E esse aqui se trata do último vídeo da série, pelo que o criador falou, tá ligado? Então vamos dar uma analisada aqui Ok? Muitos códigos binários Ai, caralho, não precisa dessa piscada assim logo no começo Até perdi a voz, mano Caraca Tá, ok, ele tá na escola do Senpai, só que não tem Senpai Apesar do ícone dele estar ali embaixo E vocês viram que naquele mini jumpscare teve um monte de olhos Esses olhos, eles são predominantes em todos os vídeos aí da série E é legal que no ícone eles não tem olhos, tá ligado? O Warfand, ele tá cantando com absolutamente ninguém E realmente, de fato, é a primeira música do Senpai, tá ligado? Mas ok, ele tá cantando sozinho Tem umas texturas bizarras ali atrás também Se você olhar atrás da escola do lado esquerdo Tem uns bagulhos muito estranhos, tipo uns chiados, tá ligado? Os ícone, espera Ok, esse monte de nota não é normal não Aconteceu alguma coisa, mas eu vou ter que voltar depois pra ver Poxa, esse aí é o pico? Ele tá com colar? Tá com uma coleira, irmão? Ele tá... Calma, calma Eu abaixei um pouco e imaginei que ia vir de jumpscare Calma, pronto Tá, agora o namorado tá em sem rosto Eu acho que ele tava numa... Apareceu alguma coisa escrita ali embaixo Tudo isso por causa dele Tá porra, velho! Nossa, mesmo baixo veio estouradão, mano Ok, o Senpai apareceu Cara, muita coisa pra teorizar Vou ter que pausar em muitos frames diferentes aqui Porque isso aqui já começou muito interessante Eu acho que o pico, ele tava no trilho de trem, tá ligado? Pelo que parecia Tá nos pés dele Será que ele se matou? Rapaz, pesado, velho Pesado Ok, tá tocando um telefone Vamos chegar direto... Vamos ir direto ao ponto, ô ruivo Você vai lá fora e encontra ele Tá, tem uma arma aqui E parece ser a arma do pico E dê a ele uma lição Caralho Será que o... Essas letras roxas aí parecem ser o pai falando Será que o pai tá contratando o pico pra matar a gente de vez? Got it? Entendeu? Entendido É a letra laranja do pico Então ele falou... Que porra é essa, irmão? Acabou Ok, definitivamente eu vou ter que voltar pra ver frame por frame isso aqui Então vamos lá, vamos com calma aqui Ok, começa com esse código binário extremamente bizarro aqui Que eu honestamente não sei o que que tá escrito Se alguém quiser traduzir Fica à vontade aí na aba de comentário Que eu vou querer saber o que que tá escrito aqui Até porque você percebe que não tá, tipo, totalmente finalizado Eu mutei sem querer porque eu sou um imbecil aqui Se liga, velho Olha isso, mano Olha essa coisa bizarra, tá ligado? Olha, mano Tipo, ali do lado esquerdo Você percebeu que tem uns chiados ali no fundo? Como se, tipo, não tivesse background Dá pra ver um pouquinho embaixo da escola também, tá ligado? Tem meio que uns chiados Mas eu não consigo identificar exatamente o que é Parece ter alguma coisa no fundo Mas eu não sei o que é Vou pular um pouco aqui Porque essa parte é padrão, tá ligado? Vou chegar na parte que buga aqui, ó Que tem esse monte de nota Aí por um frame fica bugado tudo vermelho E aí ele corta e o namorado fica sem rosto Ok Vamos ver o que que vai acontecer aqui, tá ligado? Cara, eu não sei Isso aqui é muito esquisito Porque parece muito que o Pico, ele tá num trilho de trem Tá ligado? As minhas teorias anteriores, assim, eram relacionadas a, sei lá O namorado, ele causou a morte da namorada de alguma forma E agora, sei lá Ele tá, tipo, no hospital Ele tá tendo pesadelos Algo desse tipo, tá ligado? E, aparentemente, o Pico Ele tá bem predominante nessa parte Eu não entendi qual foi a participação do Senpai aqui, tá ligado? Talvez Ó, tá aqui, ó Ele matou você E tem, tipo, um bagulho atravessando a cabeça do Pico, tá ligado? E os olhos todos espalhados no fundo, mano Mas por que ele matou você, tá ligado? Eu não entendi por que exatamente a gente matou o Pico A gente não fez nada, mano Aí o Borfinger, ele continua cantando Ah, não, apareceu ali embaixo, ó Ele fez isso Vocês não viram porque fez ficou bem rápido Mas tudo isso por causa dele Ok Aí aparece o Senpai com um olho Agora eu percebo que ele tem um olho na testa, ó lá E ele fica soltando vários combos de geminão do Zap Bizarro pra cacete, mano Apareceu um frame diferente no último Peraí É meio ele com a cara morta, tá ligado? Parece um sorriso Ele parece um emoji, cara Tá muito estranho, velho Mas enfim, é Bizarro Bizarro pra cacete, mano Vamos ver o que mais vai acontecer aqui Aí tem os efeitos de VHS Umas falhas E aí, no caso Eu acredito que seja novamente Acho que isso ficou bem auto-explicativo É o pai ligando pro Pico Contratando o Pico pra matar o Boyfriend Pelo Boyfriend ter matado a filha dele Aparentemente Aí você percebe que apareceu o Hello ali embaixo Tipo, Olá Tá ligado? O Pico falando Olá Vamos ir direto ao ponto Esse jeito de falar parece muito o jeito do pai falar Você vai lá fora e mate ele É, nada novo abaixo do sol Tá ligado? Afinal de contas, o pai sempre tentou matar a gente de alguma forma Ele não gosta de nós A gente pega a filha dele Quem vai gostar de um guri assim? A ideia é uma lição É, são as armas do Pico Definitivamente é isso Eu acho que isso não tem muito mar de interpretação aqui Acho que ficou bem pingos nos is Tá ligado? Entendido Aí ele corta pra essa cena aqui Bizarra que vocês vão ver Até abaixei o volume aqui, ó Ó, você percebe que é o background da semana do Pico Tá ligado? E aí aparece duas mãos ensanguentadas aqui Por algum motivo E aí por um frame aparece o Pico Com o puta de um bocão de morsa Tá ligado? E aí aparece aquele maldito olho de novo, velho Aquele maldito olho, velho E o vídeo acaba por ser só aqui Tá ligado? Agora a interpretação que eu peguei aqui É que tipo O pai ficou puto com o namorado E mandou o Pico matar ele Mas eu não entendi o porquê Que o Pico supostamente estaria morto aqui Será que ele tá morto por dentro? Com a perda das pessoas que morreram? Eu não sei Pode ser Pode não ser Mas de qualquer maneira Eu acredito que esse foi o último episódio Eu não sei se vai ter mais episódios Esse demorou muito pra sair Vocês viram que a segunda parte Eu lancei faz muito tempo aqui Então Eu vou parar pra conferir os outros dois vídeos Que eu separei pra vocês aqui E a gente vai teorizar naqueles vídeos Lembrando que eles não são oficiais desse cara Então pode ser que as teorias mudem um pouco Mas enfim Vamos dar uma conferida Muito bem Isso aqui vai ser interessante Senhoras e senhores Como vocês podem ver Estamos no Beco do Garcelo Que é onde a gente teve a nossa épica E marcante batalha contra ele Que no caso acabou gerando sua morte Tá ligado? Então vamos ver isso aqui Nossa Eu já tô vendo o cadarve dele ali no chão Tá ligado? Tá meio de fundo ali Piscou alguma coisa na tela? Ou eu tô ficando louco? Agora eu piscou algo na tela Cara que bizarro O namorado ele tá cantando com um cardave E ele tá com o olhinho no ícone de baixo Olha que louco Porra Garcela O que você faz esse Garcela? Você é tão legal Você não merece ter esse olhinho Cravado em você não Tá piscou outra coisa Filha da puta Nossa Eu vou abaixar essa merda Foda-se Eu vou abaixar Não sou obrigado a tomar jumpscare Agora à tarde não Tá e aí meu nobre É sempre aqui? Tá piscando mais umas frases na tela Eu vou ter que pausar pra cacete Isso aqui tá lembrando muito o mod do Rex Que fica a TVzinha quebrada Tá ligado? Nossa Tem muita coisa piscando Muita coisa piscando na tela Muita coisa Muita coisa Muita coisa Mas informações que passam por um frame Tá ligado? Provavelmente vou ter que diminuir a velocidade aqui Mas é só ele cantando E o Garcela morto no chão O que já me deixa bem desconfortável, né? Aqui é uma silhueta do Garcela E uma música invertida da Xuxa Eu li Paz ali embaixo É a única coisa que eu li Ai! Filha da puta! Apareceu ele morto por um segundo ali Esse era o Lemon Demon que apareceu? Tá piscando muita coisa muito rápido Provavelmente eu vou deixar uma outra coisa passar Mas eu vou tentar pausar em tudo aqui, velho Que bagulho louco, mano Caraca, velho O que eu consigo tirar disso aqui, tá ligado? Será que é o namorado não conseguindo lidar com a perda do Garcela E cantando com o cardávio dele, mano? Ou será que tudo aquilo foi imaginação da cabeça dele? Imaginação normalmente vem da cabeça, né, gente? Filha da puta! Desculpa, me assustei Vamos voltar e vamos pausar nos frames certos aqui dessa bagaça, velho Muito bem, senhoras e senhores Vamos lá Eu vou tentar identificar todos os frames que parou alguma coisa Tipo esse aqui agora, tá ligado? Nossa, é verdade Eu não tinha reparado no nome embaixo dos capítulos, né? Aqui tem N__31__V__5 Que eu não sei o que significa Acho que seria Nervis, tá ligado? Tipo a música do Garcela, se eu não me engano E tem isso aqui que é um monte de letra Parece um link de YouTube Essa aqui é Silent, que seria silencioso Essa aqui parece, não sei o que, Mario Darkness, que seria as trevas Esse aqui tá confuso Parece ser algum anagrama pra alguma coisa Mas eu não sei o que, tá ligado? Mas de qualquer maneira Deixa eu tentar pausar nessa parte aqui, ó Pra ver o que tá escrito, tá ligado? Ó, tá escrito por quê, vocês viram? Tá escrito por quê, mano É difícil pausar no frame Quando você não tá na velocidade boa aqui, tá ligado? Mas eu vou tentar pausar aqui pra vocês verem Tá escrito por quê aqui Por quê o quê, meu nobre? Porque ele morreu? É, deu pra ver agora, né? Enfim, eu vou retomar aqui Senão a gente vai ficar o dia inteiro pra pausar uns bagulhos Pausou mais um aqui Vamos lá Opa Mano, é muito rápido, velho Pera aí, dá pra passar frame a frame, né? Eu sou meio idiota, né, gente? Vamos combinar que eu sou meio idiota Tá, aqui, ó Dá pra passar frame a frame, mano Nossa, eu sou muito cabaço Tinha esquecido desse detalhe Tá, tá escrito Vivo Fibra ali embaixo Essa é a tradução do bagulho É o olhinho falando um monte de bosta, tá ligado? Eu vou ter que voltar depois no vídeo lá do... Do original pra ver o nome dos capítulos, né? Vamos ver esse detalhe Deixei passar Batidaço, mano Tá, vamos lá Vou ficar de olho pra pausar aqui Eu sei que vai piscar mais um frame agora Aí, ó, piscou Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó É o Lemon Demon O Lemon Demon, ele tá no fundo só observando a desgraça E aconteceu alguma coisa ali embaixo com o ícone do garcello Mas eu não sei o que Eu não sei o que, tá ligado? Aí, de novo Vamos ver isso aqui Piscou Mas assim é fácil da gente identificar, né? Você deixou todos eles morrerem Fio, ele que escolheu fumar Eu não tenho a responsa, não Você acha que eu sou o que? Empresa cigarrífica, velho? Porra Tá Então eu acho que o olho é uma Meio que uma manifestação aí Colocada na forma do Lemon Demon Pra meio que lembrar da gente O que a gente fez Ou o que a gente não fez até Ó, a namorada piscou Agora eu vi que foi a namorada ali, ó Volta aqui, ó Caralho, mano O que que tá escrito aqui? Eu não sei o que tá escrito Mas provavelmente a namorada falando alguma coisa Só tem a cabeça dela decepada e E... É Sem olhos Sem nada Nice, nice, nice Very nice Ok Essa parte dela foi bem silenciosa, tá ligado? Não teve lá muita coisa pra gente teorizar Ah, isso aqui a gente não precisa pausar Porque... Isso aqui já dá pra ver claramente, né? A música da Xuxa Piscou alguma coisa no último frame aqui? Eu não enxerguei, cara? Pera aí Vamos ver Ah, caraca Apareceu uma faca no peito dele, mano Apareceu uma faca no peito dele Por um frame Vocês viram isso? Caraca Que loucura, mano Será que a gente matou os gramento? Tá, e aqui, ó O que que a pó do olho falou? Ah, ele falou paz Tá vendo? Eu li certo Não li errado, não Paz não sei das quantas, mano Só paz Só na paz Tá, e aqui aparece o corpo do Garcello E apareceu Piscou mais um frame aqui, mano Tá piscando frame pra cacete Nesse vídeo, meu irmão Sempre a sua culpa O Lemon Demon tá falando E apareceu o olho na cabeça do Garcello Cara, esses bagulhos Tem que analisar com muita calma Passa com uma sutileza absurda, tá ligado? É muito foda isso Aqui eu acho que piscou o mesmo frame Do Lemon Demon lá atrás, né? É, piscou o mesmo frame O Lemon Demon nos observando ali Com essa carinha de bolacha Feio pra caralho Essa música é muito boa Até só o Boyfriend cantando Num beco escuro Sem música de fundo, tá ligado? É boa pra cacete, mano Tá, tá acabando a música aqui A música, né? A música, entre aspas Vamos ver E aí? Não é nada? Ele só xingou a mãe do cara, né? Piscou algo aqui? Vai piscar algo? Tá, piscou Eu não consegui ver porque o vídeo acabou Mas de qualquer maneira Piscou alguma coisa E eu vou deixar pra galera aí Ficar pausando o vídeo e especulando Porque se eu mostrasse tudo de bandeja Eu não ia ter graça também Mas pelo que eu entendi A gente matou o Garcello Com uma faca E agora O Lemon Demon tá culpando a gente Ficou meio confuso isso aqui Mas enfim Vamos dar uma olhada rápida No vídeo que eu acabei de ver lá Pra ver os capítulos embaixo Pra ver se tem alguma coisa É, não é à toa que eu não vi nada Afinal de contas Não tem nenhum capítulo aqui Tá ligado? Achei até estranho Que eu deixei um bagulho desse passar Mas é Não tem capítulo nenhum aqui O cara acho que ficou preguiça De botar capítulo Foda-se Deixa lá no ar, tá ligado? Vamos ver o último vídeo então Que no caso É o vídeo do You Are Not Alone Do Trick Então Bora dar uma olhada Esse aqui é disparadamente O mais curto de todos Tá ligado? Ele só tem 1 minuto e 21 Mas vamos dar uma analisada Pra ver o que vai acontecer Tá, a mosca tá carregando Ai que broxante Ele só soltou Ah não, você tá me zoando Cara, tem um olho gigante No fundo Eu achei que... Isso é trollagem né Filho da puta O cara precisa botar... Até abaixei Eu abaixei Eu não vou mais tomar as ruas Eu abaixei tudo aqui Filho da puta Trollagem do cacete Tá precisando de coisa em russo Os olhos olhando Esse aqui definitivamente É o mais profundo Esse aqui é o mais profundo Eu achei que ia tocar o... O... O chama la babaya Atendi Aquele olho tosco pra cacete O que me deixou meio desconfortável Foi o olho no fundo Só Me olhando Só isso O resto tá uma... Tá uma beleza Isso aqui Tá nível... Ali, porra O que tá acontecendo, irmão? Isso aqui acho que não merece Minha análise não, velho Não merece minha análise não Tá ligado? Tem nada de mais... Tem nem o que teorizar Isso aqui é uma... You are not alone, senhoras e senhores Eu honestamente me recuso A analisar esse último vídeo aqui Só que os outros dois vídeos Foram nível de qualidade De you are not alone, tá ligado? Achei bem interessante Eu sempre gosto de teorizar Bastante a respeito desses vídeos E esse... Ba-ba-ba-ba-tu-puts Baixou o boyfriend de novo Eu tenho que exorcizar, mano E se esse de fato foi o último You're Not Alone oficial Então foi divertido enquanto durou, senhoras e senhores Eu acho que o cara provavelmente quer focar em algumas outras coisas no momento Tanto que fazia muito tempo que ele não postava nada no canal dele Então, meu consagrado, muito obrigado Por ter dado origem a essa série maravilhosa aí Que acabou gerando outros vídeos de fãs também E de tão foda que foi Eu consegui trazer três vídeos aqui analisando essas paradas, tá ligado? Novamente, o meu favorito foi o último do trick, tá ligado? Esse aqui definitivamente explodiu minha cabeça de tanta teoria que eu criei aí, tá ligado? Mas fora isso, senhoras e senhores Eu amei de paixão isso aqui Muito obrigado por terem me indicado aí Essa série maravilhosa E eu espero muito que vocês tenham curtido Dito isso, senhoras e senhores Tomem cuidado com os olhos dos iluminados aí Que tudo vem Olhem embaixo da cama de vocês E tomem muito cuidado Quando você for atravessar a rua, tá ligado? Se vocês ainda não deixaram o like nesse vídeo Deixem agora aqui pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal Porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funkin' E se inscrevam aqui se vocês ainda não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade E também não se esqueçam de me recomendarem mais mods de terror Porque eu pessoalmente gosto bastante dessas paradas E vocês já sabem, né? Mesmo que a gente acabe tomando um jumpscare ou outro aqui e ali, tá ligado? Mas de qualquer maneira Eu vou me despedindo por aqui, senhoras e senhores Eu tenho que ir no oftalmologista aqui Pra ver uma parada no meu olho Que ele não para de olhar pros lados aqui, tá ligado? Um beijo Valeu, falou Até mais E tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí